É pá, é maravilhoso. Aprendi muito naqueles dois anos da Disney, aprendi muito mesmo. E o que é que fizeste a seguir? Que eu não recordo. E a seguir tu pensas, bem, agora já... Agora estou a lançar, estou a lançar. E tive três anos sem fazer nada. Pensas, bem, vou parar agora uma tela. Então tiveste aquele drop. E daí sim também tens o choque desta profissão que é... Então, e o produtor a dizer, olha, pronto, a RTP cancelou os programas, muito obrigado, são mais uns tantos que estão feitos, estão pagos, e cá nos encontraremos, até breve. E tu pensas, ok, então passa-te ali um mês, dois, tens um carro para pagar, e de repente, é pá, peraí, na altura estava em casa dos meus pais, mas estive vendendo o carro. Se houvesse o que sei hoje, não vendia. Sim. Mas pensas, é pá, tenho de vender o carro, e vendi o carro. Foi uma estupidez, mas vendi, na altura tinha um 106, Rally, comprado novo. Não vou falar nisso, porque temos aqui um cromo. Mas depois tu aprendes a cena da humildade, depois deixas de andar de Peugeot 106 Rally preto de novo, e passas a andar com um talbo samba de 86, lá está. E de repente as pessoas dizem, talman, o carro, o carro está na televisão. Ah, tive de vender, tive de vender. E depois aí também separas os amigos que andavam contigo no carrinho, para os amigos que agora estão tipo, tu vais nesse carro, vais, e o que é que me interessa? Pronto, faz a ver. Mas tu chegaste a deslumbrar-te com a televisão nessa fase. Pá, sim, sim, na fase inicial do clube Disney, sim. Na fase inicial do clube Disney estava... E aquilo passava uma vez por vermana, passava uma vez por semana. Sim, no sábado, ou sábado de manhã. Às vezes estava no Jumbo, no Pão de Açúcar de Cascais, estava no Jumbo, pá, de repente passava, estava a dar aquilo na RTP, então punha-me a moja lá ao lado da televisão. É estúpido, estou-te a dizer isto pela primeira vez, e então estavas numa de... Sou eu que estou... Apecia-te dizer, apecia-te dizer. Apecia-te dizer, mas davas ali a olhar e tal, a fingir que estavas a comprar as televisões que estão a dar o programa onde tu estás. E passavas. E passavas, e para a frente e para trás, e chamavas a senhora, desculpe, esta televisão aqui... Já recorreu o que está... Não, desculpe. Preço disto. Pois sim, olha que engraçado. E ela assim, pois, olha, o que é que precisa? Precisa de preços? Eu, sim. Sim, estava só a ver. Sabe que... E pronto, depois começas a pensar que isto é estúpido e deixas-te fazer estas preguiças. Esses nombramentos, eu acho que toda a gente acontece. Toda a gente acontece. Acontece toda a gente. A mim aconteceu, e mente quem disser o contrário. Sim, sim. Não é? É giro ser reconhecido na rua, não vou dizer que não é, é bom. Primeiro, as pessoas neste país, e até agora, reconhecem, também dizem, ah, é aquele palhaço da televisão. Também já tive isso, é normal. Mas tens as pessoas que vêm e dizem, olha, gosto muito do seu trabalho, tenho pena que você não apareça mais. Há uns que me veem todos os dias, mesmo que eu já não apareça durante um ano. Mas as pessoas têm uma boa reação comigo e com o teu trabalho. É muito bom. Isso é, para mim, é o melhor. E é mesmo o melhor. Claro que o dinheirinho sabe bem. Claro. Tem que viver de alguma coisa. E pronto. Mas esse reconhecimento, quando vem um genomino obrigado e uma admiração pelo nosso trabalho. Sim, sim. E hoje em dia com as redes sociais que dizem, pá, parabéns, farto-me de rir consigo. Agora estou lá no programa de rádio, na antena, com o Manoel Marques. Estás lá, uns valentes anos. Doze anos. Se não é dos programas mais antigos. Se calhar deve ser. De humor na rádio. E as pessoas, às vezes, na rua, eu assim, ah, eu gosto de o ouvirem no Portugalex. Pronto. E pá, isso aí é maravilhoso. É maravilhoso. Todo esse amor que tu tens na rua, para mim, vale tudo. É pá, nem digo dizer assim, pá, não te pagamos, mas tu tens reconhecimento na rua. Sim, sim. É maravilhoso, maravilhoso. Claro que pronto, o reconhecimento não paga depois as contas. E é fixe ganharmos o dinheirinho. Isso é verdade. Agora, trabalho numa coisa que eu adoro. E isso é mesmo o maior privilégio. O privilégio muito grande. É o maior sucesso que tu podes ter. É teres o privilégio de trabalhares naquilo que gostas. É verdade. Pai, se podes ganhar bem com isso, bom dinheiro, melhor ainda. Mas agora, estás a ver, passei aquela fase de travessia. Como é que foi a travessia? Essa travessia do deserto, como é que tu fizeste? 94, aquilo acabou em 96, e depois tu fiquei sem televisão. Fiquei sem fazer televisão, não é? Ficas a pensar, bem, agora o que é que vai acontecer? E então, entretanto, fiz um casting e fiquei no Contra Informação. No Contra Informação, exatamente. Tu vais fazer vozes, pronto, junto com outros colegas, mas pensas, bem, venho da televisão. Era cara? Sou atora, era cara. Ah, eu sou da televisão. Não, está bem, ninguém quer saber disso, porque tu vais fazer vozes para uns bonecos. Pronto. Tu, nessa altura, já sabias que tinhas essa valência brutal? Já, já, e eu já tinha feito muitas reportagens e muitas coisas na Disney com isso. Porque o realizador também aproveitava isso, porque era bom. E os americanos, na altura, quando foi o caso, ficaram contentes. Este cara faz vozes. Faz vozes, é bom, é porreiro, faz uns bonecos e tal, não sei o quê. E isso foi muito bom. Fiquei no Contra durante muito tempo, até fazer outro programa em televisão com imagem ou castings ou tal, ou coisa, fica no Contra Informação. Contra, um mítico Contra Informação. Fica lá oito anos. Esse programa continua em outros países? Possivelmente sim, não é? Não faço ideia. Aqui foi um tremendo sucesso. Aqui foi. E há quem diga que faz muita falta. Sim, sim. Porque era uma forma de crítica política, social. E havia políticos que só eram conhecidos pelos meninos. Exatamente. Impressionante. Era impressionante. Lembras-te das vozes que fazias? Claro que sim, não é? Fazia dezoito, mas agora não te sei dizer assim. Dezoito. Mas fazia o Rodrigues dos Esperantos. Era o Rodrigues dos Santos. O Rodrigues dos Santos. Fazia uns tantos lá. E era muito giro. Depois também os bonecos. Fiz uma vez, no Telejornal mesmo, na RTP, com o verdadeiro e com o boneco. Tinhas umas coisas engraçadas. Depois as festas com os políticos, onde eles depois diziam Ah, o boneco é muito feio. Mas queixavam-se de mim. O Mano Maria Carrilho. Fazia o Sarilho. O Mano Maria Carrilho. Depois ele falou, o boneco é muito feio. É horrível. O boneco é muito feio. Não tem nada a ver comigo. E tu dizes. Não tinhas nada a ver com isso. Isso é uma caricatura. Eu só faço a voz. E depois fizeram-me a falar. Você é a voz. Depois fizeram-me a falar assim. Eu não falo assim. Eu não falo assim. Eu não falo assim. Mas é uma caricatura. Ah, pois é. Mas normalmente eles gostavam. Ou fingiam que gostavam. Fingiam que gostavam. Eu acho que havia ali. Tinha que entrar no jogo. Tinha que fazer de conta que. Fair play. Não, não, não. Muitos gostavam mesmo. Mas depois havia uns que. Aqueles surpresos amarelos. Olha que engraçado. Muito interessante. Até custou o boneco. Para o comprarem. E para o queimar. Vamos às perguntas dos patronos. Temos aqui algumas. Paulo Rodrigues. Olá Machadinho. Conta aí a história com o professor Saraiva do Caralhinho. Já que estávamos a falar disso. Oh meu Deus. O que é que é isto? É das suas imitações mais. Sim. Mais populares e que tu usas recorrentemente. Agora já há menos. Pois. Porque infelizmente o senhor já não está connosco. Mas era muito engraçado. E eu tive a sorte de fazer isso até ao pé dele. Ele gostava. Mas numa vez. Num programa do. Do Hermon. Do dois, três. Ah, um dos três. Com a Teresa Guilherme. A ideia era dos sketches. Ele entrar. E eu entrava ao lado. Vestido como ele. E a Teresa. Falou com ele. Na altura. Professor. O António Machado vai entrar aqui. Percebe? Vai entrar aqui. Ao seu lado. Vai entrar aqui. Não esqueça. Ao seu lado. Vai falar consigo. Percebe? E eu disse. Oh Teresa. Não me leva mal. Mas eu já tenho 45 anos de televisão. Não vou agora entrar em palhaçadas. Assustou-lhe. Porque fazes tudo isso tão bem. E depois. E ele disse. Não. Mas é que não sei o que. E tal. E explicar. Mas era assim. Ele disse-me. Olha. Não me leva mal. Você se quiserem. Ele a ti. Sim. Vai a palmela. E faz-me lá essas imitações. Mas na televisão não. E eu percebi. Pronto. Disse. Tudo bem. Tudo bem. E a Teresa insistir. Oh professor. Mas não há problema. Não há problema. Porque não sei o que é ele. Não há problema. O caraninho. Tu ouviste a palavra. Para o caraninho. Fiquei assim. Na altura. Eu estava há um bocadinho mais atrás. E olhei para o produtor. E para o Henrique. Para o Henrique Dias. Que escreveu os textos. E eu assim. Ele disse caraninho. Ele disse. Ele disse. Ele disse. Ele disse. Ele disse. Ele disse caraninho. Ele disse caraninho. Ele disse. Ele disse. Ele disse. Ele disse. Foi giro. Só o poder. Pronto. Estar ali. Só o poder. Ouvir o caraninho da boca. Do professor Amarceraba. E tu ficas assim. Ele não disse isto. A tua reação é. Parecia que ele tinha dito. Ele disse. Ele disse. Estava tudo a rir. Tudo a rir. E depois a partir daí. Foi a tarde toda a dizer isto. Imagino. Imagino. O caraninho. Não sei quem é. O caraninho. Não sei quem é. O caraninho. É pá. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu estive com ele uma vez. Eu o entrevistei uma vez. No Alto Voltagem. Foi as primeiras entrevistas que fiz na vida. Eu fiz alguns eventos para empresas. Onde ele era um dos oradores. E ele fazia uma coisa. Fez-me várias vezes. Vinha assim. Olha. Sabe que a dona Urraca uma vez. Te disse. Ou não sei quantos. Não sei o que. É pá. E tu pensavas assim. Ele dava. Ele começava a contar a história. E eu assim. É pá. Agora vou tentar levar com esta história. Não sei o que. E depois vinha e entrava alguém na sala. Alguém que também ia fazer connosco. Não sei o que. Olha. Estava a dizer. A dona Urraca. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. E tu. E agora somos dois. E depois quando ele ia falar. Dizia. Bom. Eu não tenho nada preparado. Só me lembrei uma vez. Que a dona Urraca. O tipo estava a ensaiar connosco. Eu disse. Pá. O homem é fantástico. Ele ensaiava connosco. Para ver a tua reação. A receptividade. Exatamente. Para ver se não se enganava. E depois fazia aquilo com uma pinta. De ficava assim. Muito bom. Sim senhora. O velho. Olha o velho. Olha o velho. Olha o velho esperto. Professor mesmo à séria. E ele tinha muita graça. E ele tinha muita graça a fazer isso. Era impressionante. E eu apanhei duas ou três vezes. E eu já percebi qual era o esquema. O esquema. Sim. Porque ele vinha sempre com os... Vinha sempre assim. Está bom. E tal. É uma história. Fossei a atora. Sim. Já tinha visto para ir mais 300 vezes. Já. Também vai fazer aqui. Vou fazer aqui umas imitações. Ah. Que engraçado. Olha quem gostava muito de imitações. Era a dona Urraca. Era a dona Urraca. Eu não sei se já disse esta história. Mas começava tudo. Era maravilhoso. Com outra informação. Acaba. Agora estamos a rolar a tua carreira. Isto é muita vista de carreira. Durante o Contra Informação. Foram oito anos. Oito anos. Ainda apresentei um programa chamado Santa Casa. Ui. Espera tudo. Eu lembro-me disso. É verdade. Eu lembro... Foi com a Sarnela? Não. A Sónia Araújo. A Sónia Araújo. Como é que eu posso estar a confundir a Sónia Araújo? Não podes. Não podes. E com o Manel Luiz Gosto. Exatamente. Aquilo durou muito pouco tempo. Durou... Não. Durou um bocadito. A sério? Para mim ainda durou mais quatro programas que o Manel na altura não quis fazer mais. E só não durou mais porque eles decidiram que não. Aquilo era em direto, não era? Era direto. Também era um sufoco. Era um sufoco bem bom. Eu lembro-me disso. E isso foi... Estás a ver? Eu acabei em 96 de televisão e só fiz aquilo em 99. Aquilo foi em 99. De repente aparece outra vez na televisão. Aparece na televisão. Estou-te contente. E aquilo era um horário novo. Era um horário novo. Era um horário novo em direto. Sábado à noite. Ao sexto ou sábado. Mas era um horário novo, sim. Era com a extração do Totoloto e do Aeromilhões. Não, o Aeromilhões não existia. Do Totoloto. Sim. Antaquilo tinha lá os tipos mesmo do governo civil. De Santa Casa. De Santa Casa. Uma coisa à séria. E eu estava lá. A minha personagem era eu. Apresentador. Apresentador. Mas pronto. Com alguns momentos. Fazia o Dom Duarte. Fazia umas imitações. Não sei. Umas coisas engraçadas. Falava com muitas bandas que ainda hoje os conheço. Lembram-se das atores. Sim. Bailarines e tudo. E atores. E foi muito giro. Na altura foi muito giro. Mas aquilo era complicado. Porque primeiro era em direto. E depois não podias sequer estar a passar por cima do Manel. O Manel era o apresentador daquilo. Sim. Mas muitas vezes aquilo tinha uma autoria. Nem que quisesse. Nem que quisesse. E depois aquilo tinha uma autoria do programa. Que me dizia. Pá, tens-te meter, pá. Tens-te fazer aquilo. Tens-te falar com... Lembro-me uma vez de estar o Nicola O'Brien. E o Manel era entrevistado. E eu a passar por cima dos cabos e das coisas. Oh, oh, oh. Já agora. Já agora. Nicola. Aqui há uma vez. Há um tempo fez uma personagem. Não sei o que. Mas ele. Sim, filho. Sim, filho. Olha, foi. Não sei o que. E tal. E era... E isto... Parecia que estávamos ali numa luta. E não era. Era eu também a tentar... Tentar não ser. Não estás ali à espera que te chamem. O que é bonito. Mas por outro lado não podias também estar a fazer. E isso também lá está. Sempre a aprender. É sempre a aprender. Tens toda a razão. É tramado. A apresentação partilhada. Era. Há sempre ali uma luta de egos. Sim. Mesmo que não seja... Mesmo que não exista... E eu longe, anos-luz do Manel. Sim, sim. Como é que tu vais impor... Agora, não podias... É uma fronteira muito terno, não é? Depende a tu que pode levar a mal. E os atores assim... Tu tens de estar a fazer aquilo. Mas eu não posso. Não posso fazer uma coisa dessa. Não vai ser de romper o bocha a meio. Tu não estás a fazer o quê? Estás a fazer o quê? Mas sabes que... Eu era o desenho animado ali no meio. Mas o desenho animado tem que... Tem que encontrar o seu espaço, não é? É verdade. E... E olha, uma das coisas que... Acho que nunca disse isto a ninguém. Estou-te a dizer aqui. Muito obrigado, António. Vi uma vez uma crítica ao programa. Dizem que o programa... Que era uma chachada. Que era muita confusão. Que era não sei o quê. Que não era muito bom. E o António Machado tem espaço para ter o seu programa. Mas ali não funcionava. E nunca ninguém pegou nisso. O que pegaram foi... Estás a ver como ele não funciona aqui? Vamos correr com o homem. E não... Ele tem espaço. E na altura era um crítico... Já não lembro o nome dele. Que era um crítico muito severo. Eu pensei... Ih, o homem vai-me cilindrar. E ele diz... O rapaz até... O rapaz Sáfase tem jeito. Mas aqui não. Podia ter um programa para ele. Mas aqui não funciona muito bem. Pronto. E tu pensas... A partir disto... É agora. Não vais, não vais, não vais. Não aprendeste? Aprendeste? É, aprendeste. Tu ovas é para aprender. E vais fazendo as vozes no contra. E o contra, claro que era muito bom. Mas vai-te pondo colado aos bonecos. Colado às vozes dos bonecos. E quando vais a castings... Quando vais a castings de séries e de novelas e do que se for... E tu és o quê? Eu sou ator. Ah, tu não és aquele dos bonecos. Tu és a voz dos bonecos. Sim, sim, sim. Tu és a voz dos bonecos. Não és ator. És um gajo que faz vozes. Pronto. Isso ninguém te explica. Sim. E tu estás oito anos assim. E depois tens de andar a partir pedra para te considerarem como ator. Para fazeres trabalhos de ator. E de repente estás a ir para o outro lado. Estás a ir para outra linha. É que não é nada mal. Não é mal. Só que não podes estar... Não, mas estás condicionado. Estás condicionado. E o que eu devia ter feito era... Ok, estava mais um ou dois anos no contra-informação. Em vez de estar oito, estás dois ou três. Ah, e tomates para isso. Pois. E tomates para sair. Não, e porque ninguém te explica. Ninguém te diz. Olha, é melhor tu sair. Eu não tinha gente. Agora tenho. Tenho Lisbon Artists. Mas na altura não tinha gente nenhum. Portanto, pensas que estás a fazer bem. Vais aos castings e depois assim. E está aqui um claro exemplo que és vítima do sucesso. Ou seja, vítima do sucesso do teu trabalho e do trabalho do programa. E uma das perguntas que me faziam, e foi o que tu fizeste agora, é... Como é que tu gostas que te chamas? Ator? E era isso que era difícil. Quando era entrevistado ou quando entrava num programa de qualquer televisão. E punha o António Machado. Depois, olha, queres ator, imitador, o quê? E eu... Não, para canalizador, para uma coisa qualquer. Eu fiz-te a pergunta em jeito de provocação. Isso. Porque naturalmente eu sei que tu és ator. Não, mas isso era muito difícil. E que vais aos castings e depois assim. Mas isto, olha, isto é para uma série. Eu sei. Como ator, sim, sim. Se for ver o currículo, tenho um curso do EFICT. Quer dizer, não sou propriamente... Sim. Sim, mas está mais ligado às vozes, não é? Não, não. Imitações, sim, mas faço outras coisas. É tramado. É tramado. Eu percebo, e pá, naturalmente tens razão. É que condiciona. Mas, por outro lado, também te digo uma coisa. Aquilo que tu fazes é tão específico e tão difícil de fazer. Sim, sim. Porque atores, pá, há muitos. Pá, uns melhores, outros piores. Mas imitadores, com a tua capacidade, não há muitos. Sim, não havia muitos. Pá, entram-me na tua altura pouquíssimos, não é? Sim, sim, sim. Portanto, é quase um... Ah, era bom, era... Era bom por um lado. Claro. Claro que condicionava-te, mas tornava-te também numa elite, não é? Sim, mas depende de onde é que estás, onde é que o mercado está, não é? Sim, e tu não conseguias ver as repercussões, só viste isso mais tarde, não é? Sim, tu não percebias enquanto aquilo estava, estavas todo contente, ias gravar o Contra Informação e ias para casa. Sim, sim. E vivias ali, pronto, vivias daquilo, de vez em quando ias fazer uma participação, fazia muita publicidade de televisão, de anúncios, aumentava. Eventos de... Eventos para empresas também. Para empresas. Fazia muita publicidade de rádio, de voz, vozes de rádio, vozes também, como é que se chama, de filmes desenhos animados. Desenhos animados. Mas a parte que eu queria, que era de ator, de entrares em cenas para rir, de lá estar a trabalhar com o Herman, trabalhar com este ou com aquele, foi muito tempo depois, por acaso, foi em 2002 é que fiz a fábrica das anedotas com o Fernando Mendes, começas a ser considerado também o ator. Sim. Mas o que, o normal era, tipo, António Machado, em baixo, imitador, pronto. Mas é aquilo que estávamos a falar. É tramado. É tramado e é preciso ter tomates para dizer que não e, neste caso, largares. Mas primeiro é perceberes que aquilo que está a fazer mal. Sim, sim, está a fazer mal. Está a fazer mal. Porque o dinheirinho sabia bem, não é? Claro. Chegar e tal. Está aqui, está certinho. Mas não dá para fazer isto e outras coisas. Querias, querias tu. Pois. Mas não. Mas não. E depois estás a ir a casa e nem te chamam sequer para novelas, não te chamam para séries porque tu és uma voz dos bonecos e é tramado. Mas é que isso até não te devia condicionar porque se tu és uma voz, a tua cara não é conhecida. Mas estás em Portugal. Entende? Estás em Portugal. Pois, as pessoas sabem. Pois. Porque o público não sabia. O público ia te ver. Sim. A maior parte deles não reconheceria. Ah, esta cara é pertença à voz do... Não, pois, sim, sim. Sabiam lá eles. Enfim, mas já passou, já passou, já passou, já passou. Já passou, já passou. Outra pergunta. Beatriz não deixou muito estúpido. Qual foi a primeira pessoa que admiravas, boa pergunta, que conheceste pessoalmente? Isto porque imagino que a primeira vez que se aperta a mão ao Herman ou a alguém do Olimpo como eles, tínhamos que nos controlar para não ficarmos só em modo avião. Boa pergunta, Beatriz. Belíssima pergunta. É verdade, é verdade. Olha, a primeira pessoa assim que eu conheci... E é verdade. Beira a segunda pessoa. Então...